Chega junto que eu vou lançar a braba, já se fala nos corredores do Flamengo sobre suposto acerto com o técnico Tite para substituir Sampaoli, saiba toda a verdade. Mengão pode levar pernada de clube espanhol na contratação do zagueiro uruguaio Bruno Mendes, ídolo maior da nação rubro-negra. Galinho Zico faz apelo após desastre de ontem no Maracanã e diretoria isola entrada do Ninho do Rubu temendo novos protestos. Te preparem a partir de agora. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final, dando uma pausa agora na Copa do Brasil, focando novamente no Brasileirão, Brasileirão Flamengo buscando N a campeonato. No meu entendimento ainda não está perdido, o que foi perdido foi o futebol do Flamengo, que até agora não se conseguiu encontrar novamente, né? Mas, no meu entendimento, Botafogo já começou a cair na competição e o Palmeiras pode acabar aproveitando, hein? Esse título pode cair no colo da porcada, então o Flamengo não pode dar mole, tem que continuar seguindo. E uma vitória diante do Goiás é fundamental, primeiro para levantar o moral do grupo para o segundo jogo da Copa do Brasil e segundo para que o Flamengo continue na captura do Botafogo. Olha quantos pontos já perdidos ao longo do Brasileirão. Era que o Flamengo está já encostando no Botafogo, né? Brigando aí cabeça a cabeça pela ponta de cima da tabela de classificação. Mas ainda tem tempo, né? Ainda são 15 rodadas daqui para frente até o final da competição. 45 pontos em disputa, né? Então, Mengão, Mengão, abra o teu olho. Até porque, né? Se não na conquista do título, o Flamengo não pode ficar dependendo só da Copa do Brasil para conquistar a vaga para a Libertadores do ano que vem, hein? É quatro colocado, está ali coladinho com o Red Bull Bragantino. Tem o Fluminense um ponto atrás, o Atlético Paranaense dois pontos atrás. Se o Flamengo não vencer essa partida, está arriscado. Sai até mesmo da zona de classificação para a Libertadores. Então, Flamengo, toma vergonha e conquiste essa vitória fora de casa na Serrinha. Inclusive, estou aqui na rodoviária do TGT a caminho de Goiânia. Daqui a pouco vou pegar o ônibus. Inclusive, estou aqui na loja Nação Rubro Negra. Você sabe, aqui, Jorge Júnior ficou maluco, hein? É, qualquer um que chegar e disser que foi o Mauro Santana que indicou, vai ganhar personalização grátis com o nome nas costas ao adquirir os uniformes. Um, dois, o três, que está lindão, né? Recentemente lançado ainda o uniforme de goleiro. Imagina, você vem para cá, adquire o uniforme e sai com o seu nome nas costas já personalizando a camisa do Mengão. Mas tem que dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. Ah, mas eu não moro em São Paulo. Não tem problema. Você pode, através do Zap, também fazer o seu pedido de qualquer lugar do Brasil. Através do DDD 21998646665. Entrega em todo o território nacional. E o Galinho Zico, ele, através de suas redes sociais, ele se manifestou após a derrota vexatória de ontem para o São Paulo 1x0 no Maracanã. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ele lamentou bastante a derrota, mas ele fez questão de fazer um apelo para que a torcida continue apoiando o time. Ele fala em acreditar na virada. E, inclusive, falou de diversas outras situações em que o Flamengo conseguiu sair de resultados adversos. Lógico que seria uma situação inédita, inclusive, na Copa do Brasil. Jamais em uma final da competição, em 35 edições disputadas, incluindo esta, o clube que perdeu como mandante, conseguiu virar na situação de visitante e conquistar o título. Então, Flamengo abre o seu olho. Se eu não me engano, foram, além do São Paulo, outras duas oportunidades. O Grêmio foi campeão assim, conseguiu vencer o Atlético Mineiro, fora de casa, no Mineirão. E aí, na volta, obteve um empate. Se eu não me engano, foi 3x1 no Mineirão, 1x1 em Porto Alegre e Grêmio campeão. E aí, depois, Grêmio e Palmeiras, vocês vão lembrar, em 2020, o Grêmio perdeu em casa, 1x0, na Arena do Grêmio. E aí, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu de novo e conquistou a competição. Então, Flamengo está na hora de quebrar um tabu na Copa do Brasil. Tomara. O problema é justamente futebol para isso. Eu acredito, pela força do manto, pela tradição do Flamengo, que o Flamengo pode vencer o São Paulo no Morumbi. O problema é que o futebol apresentado, ou que o time deixa de apresentar, não nos inspira a confiança. Aliás, tem atualização a respeito da situação do Jorge Sampaoli. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Mas, e você? O que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio. 35 mil inscritos no canal Flamengo, do amigo Gil Tamar Francisco. Ele, que é baiano de nascimento, está aqui radicado em São Paulo, há 17 anos, e é rubro negro de coração. Canal Flamengo, conteúdo da melhor qualidade, lives todos os dias. Vamos levantar o canal Flamengo? E, antes que estiverem inscritos nos dois canais, quando chegarmos ao objetivo, vamos contemplar com uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestida ou vestida, dos pés e a cabeça de Flamengo. Mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? E chama a galera. Quanto mais gente chegar a se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos, com você podendo ser contemplado ou contemplada. E a diretoria do Flamengo, temendo protestos ou vandalismos na entrada do Ninho Durubu, centro de treinamento Jorge Elal, na zona oeste do Rio de Janeiro, a segurança foi reforçada no local, na reapresentação dos jogadores. Nesta manhã, não houve folga. Os atletas que já estão se preparando para a partida de quarta-feira, com o Goiás, pela 24ª rodada do Brasileirão. E amanhã ainda acontece mais um treino antes do embarque para a capital de Goiás. E com relação a isso, foram colocadas grades, impedindo o acesso direto aos muros e também aos portões do Ninho Durubu. Dessa forma, tentando coibir uma ação possível de pichação ou mesmo de depredação por parte de protestos. Afinal de contas, tivemos recentemente a manifestação bastante exasperada de integrantes de torcidas organizadas, principalmente a torcida jovem do Flamengo e a raça rubro-negra. Deixando muito bem claro que eu aqui não incentivo a violência, mas a gente reconhece que já acabou a paciência há muito tempo do torcedor rubro-negro. O torcedor já não tem mais a paciência de protestar de maneira pacífica. Inclusive, ontem, antes mesmo do final da partida, os torcedores dentro do Maracanã já estavam se manifestando com palavras de ordem e xingamentos e hostilidades ao presidente Rodolfo Landim e também ao vice de futebol Marcos Braz. Mas a segurança foi reforçada para a preparação do Flamengo, visando a partida diante do Goiás. E você, o que achou dos protestos dos torcedores no Maracanã? Você acredita que, vamos dizer assim, as manifestações têm que ser mais incisivas? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que gosta do canal tem um 6 de 6 que é parceiro aqui. Então, clique no link que está no comentário fixado. Entre e se inscreva para você poder participar. Pode ganhar vários prêmios inteiramente grátis, hein? Você não paga nada para participar. E o Flamengo que pode acabar perdendo o zagueiro, perdendo entre aspas, né? O zagueiro uruguaio Bruno Mendes, o jogador de 24 anos que está em fim de contrato com o Corinthians e não tem chegado a um acordo com o Clube Paulista para a renovação do seu vínculo para que ele permaneça aqui em São Paulo. E eu conversei com alguns amigos que fazem aqui a cobertura, cronistas esportivos aqui da capital paulista, e eles me trouxeram a informação que, inclusive, vem da Europa. O portal fichares.net trouxe esta informação que o Real Betis, da Espanha, que recentemente negociou o zagueiro Luiz Felipe com o futebol saudita, que está aí contratando todo mundo com os petrodólares, né? Com dinheiro da família real saudita, está procurando um outro zagueiro para fazer a reposição do seu elenco. E que veria, na contratação do Bruno Mendes, uma excelente oportunidade. Afinal de contas, ele se transferindo a partir de 1º de janeiro, quando reabre a janela para inscrição de jogadores no futebol espanhol, o Betis não pagaria um centavo sequer. Afinal de contas, ele já seria jogador livre, já teria encerrado o seu contrato com o Clube Paulista. Sabe-se que o Flamengo também tem interesse no atleta e já teria entrado em contato com o staff do jogador para apresentar as condições, se dizendo disposto a chegar aos valores que são pretendidos pelo jogador. O Corinthians, por exemplo, não quer ceder, mas o Flamengo se colocou à disposição, como, por exemplo, um salário de R$ 700 mil mensais, além de luvas e bonificações por metas desportivas alcançadas, coletivas e individuais durante o seu período de contrato. Mas nada que o Betis, por exemplo, também não possa alcançar nesse sentido. Vale agora saber qual é o objetivo do jogador ir para o futebol europeu ou permanecer, por exemplo, no Brasil, para quem sabe ficar mais próximo da seleção uruguaia e continuar sendo convocado, agora, por exemplo, para as eliminatórias sul-americanas, para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Mas que o Flamengo está perigando, isso está perigando. E você, o que acha? Deixe abaixo aqui a sua opinião. E agora, atualizando a situação do técnico Jorge Sampaoli. Já disse aqui, a situação é insustentável. O ambiente é insuportável para a permanência do treinador. Isso, inclusive, dito por pessoas que fazem parte do dia a dia do futebol. Funcionários que trabalham no Ninho do Urubu, a informação foi até trazida pela jornalista Raíssa Simplicio do gol.com. Mas, em vídeos anteriores, eu já havia falado a respeito disso. O diálogo está completamente desgastado entre atletas e comissão técnica. Não apenas o Jorge Sampaoli, mas também os integrantes, os seus subordinados. E isso tem refletido, obviamente, nos resultados dentro de campo. O presidente Rodolfo Landin mantém, finca ao pé que quer a permanência do profissional, mesmo praticamente isolado. Inclusive, desesperados, alguns de seus pares, alguns de seus apoiadores, inclusive fiéis que não saem do seu lado, estão muito preocupados com a possibilidade do desgaste político do Rodolfo Landin. E isso até mesmo inviabilizar que ele cumpra o seu mandato até o final. A gente já viu, inclusive, situações na história do Flamengo. Em 1983, Antônio Augusto Dunst de Abrantes, pai do Rodrigo Dunst, atual vice-geral e jurídico, à época presidente campeão do mundo com o Flamengo, foi obrigado a renunciar por conta da repercussão altamente negativa e a pressão da torcida e também de conselheiros e sócios do clube após a venda de Zico para a Udinese da Itália, sendo que o próprio Zico havia pedido para ser negociado naquela oportunidade. Muito posteriormente, Edmundo dos Santos Silva, no início desse século, passou por um processo de impeachment e afastado do seu cargo por suspeita de improbidade administrativa, que, diga-se de passagem, até hoje não foi devidamente provada, mas também não conseguiu encerrar o seu mandato, que já era o segundo, ele que havia sido reeleito do seu primeiro mandato. Então, que o Landim abra o olho. E muito tem se falado sobre um possível acordo com o técnico Tite, que continua livre no mercado, desde que deixou a seleção brasileira, após a malfadada participação na Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro do ano passado, o Brasil, que foi eliminado pela Croácia na fase quartas de final. Há quem diga que o staff do treinador está aguardando uma proposta da Europa de clube de primeira linha, ou então de seleção, que até agora não aconteceu. E já há quem diga que ele não descarta a possibilidade de voltar a trabalhar no futebol brasileiro. É um nome, por exemplo, que agrada as pessoas que fazem parte hoje da situação do clube, da atual gestão. Mas, repito, Rodolfo Landim não pensa em afastar ou demitir o Sampaoli, pelo menos num curto prazo. Talvez, após a disputa da Copa do Brasil, a situação do treinador seja revista, reavaliada. E, dessa forma, decidindo por seu afastamento, por sua demissão, aí sim, Landim vai especular quais seriam outros nomes possíveis entre treinadores que estão livres do mercado, que estão na vitrine, para substituir o treinador. Ou seja, até agora não se discutiu em um nome de um substituto. Ou então, não há um acerto. Eu acredito que não possa existir um acerto sem que isso passe pelo Landim. Pode ser que outros integrantes da administração tenham até entrado em contato com o treinador. Mas não o Landim, e ainda não existe um acerto nesse sentido, pelo menos, foi o que me garantiram pessoas que são ligadas ao departamento de futebol e também muito próximas do gabinete presidencial. E você, o que acha dessa possibilidade do Tite, por exemplo, assumir o time do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não cessem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhem com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.